Teve batuque, plateia animada, gente querendo correr junto, a tocha olímpica passou por Brasília e despertou emoções. A festa começou logo cedo. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o símbolo no Palácio do Planalto, onde começou o revezamento. De lá, a tocha seguiu pelos principais pontos turísticos da capital. Andou de carro, barco, helicóptero, até nadou e desceu de rapel. À tarde, a chama conheceu outras regiões do Distrito Federal, como a cidade de Taguatinga, terra do campeão olímpico Joaquim Cruz. Nesta quarta-feira, a tocha olímpica segue para o estado de Goiás, onde visitará as cidades de Corumbá de Goiás, Pirinópolis e Anápolis.